Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a este canal! E se for sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever e também ative o sininho, aí toda vez que eu colocar uma receita, você será notificado. E a minha receita de hoje é este delicioso pão de leite, muito fácil de fazer. Então bora lá anotar os ingredientes. Vamos usar um ovo, uma colher chá de sal, uma colher sopa de fermento biológico seco, 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga derretida, 3 colheres sopa de leite em pó, 250 ml de leite morno e 2 colheres sopa de açúcar. Nós faremos este pãozinho todo na batedeira, tá? Então a gente vai fazer a primeira parte no bolo da batedeira, que é a parte dos líquidos. Vamos colocar o leite, o ovo e a manteiga e vamos bater bem com o auxílio de um fuê ou de um garfo. Enquanto eu vou fazendo esta primeira parte, eu quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que já estão inscritas no canal, agradecer cada um de vocês por estarem aqui e pedir para vocês deixarem o joinha na receita e se puderem também enviar ela para seus amigos, seus familiares. Assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. Agora que a gente misturou bem, a gente vai reservar. Vamos pegar o bol onde está a farinha de trigo e vamos colocar o fermento, o açúcar, o sal e também o leite em pó. E vamos misturar bem. Gente, o leite em pó nesse pãozinho dá um sabor muito especial, então não deixem de colocar, tá? Ele vai deixar o pão muito gostoso, super macio também, vocês não têm ideia. Façam para vocês verem e depois vocês me contam. E agora que a gente misturou bem os ingredientes secos, vamos pegar o bol da batedeira, colocar na batedeira e vamos colocar o batedor de massa pesada na batedeira, ok? Que a gente vai deixar batendo aqui por 15 minutos. Então aqui com os ingredientes líquidos, nós vamos colocar todos os ingredientes secos, vamos ligar a batedeira na velocidade média e vamos deixar bater por uns 15 minutos. Eu estou fazendo esse pãozinho todo na batedeira, que daí eu não vou precisar sovar. Caso você não tenha essa batedeira planetária, que tem esse batedor de massa pesada, você pode fazer na mão, aí você vai sovar uns 5, 6 minutinhos bem sovados para que ele fique bem macio, igual esse que eu fiz, ok? Depois de 15 minutos, olha como que fica o ponto da massa. Ela fica assim, elástica e não gruda na mão, ela desprende das mãos, tá? Esse é o ponto dessa massa de pão. Talvez você tenha que colocar um pouco mais de trigo na hora que você estiver fazendo, porque depende muito da farinha de trigo que você usar. Umas absorvem um pouco mais de líquido e outras não. Nesse caso aqui, foram exatamente os 500 gramas de farinha de trigo, não precisei colocar mais. E olha como que a massa ficou super macia, bem airada, ficou perfeita. Agora a gente vai colocar essa massa na bacia mesmo que tinha os ingredientes secos e vamos cobrir com plástico filme e vamos deixar ela crescer por uma hora. Se estiver um dia muito frio, você pode ligar o forno uns 2, 3 minutinhos para que ele dê uma aquecida e aí ajuda o pão a crescer, tá bom? Enquanto o pão vai crescendo, eu quero falar para vocês de um canal parceiro que é o canal da minha amiga VV Guedes. A VV Guedes tem um canal de música italiana que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma passadinha por lá, se inscrevam e deixe um beijo para ela. Combinado? Aqui a massa já cresceu, passou uma hora e olha como que ela cresceu, ela dobrou de volume. Agora a gente vai tirar o plástico filme e vai tirar o ar desta massa. Vamos colocá-la em uma bancada ou mesa enfarinhada e vamos dividir em 9 porções iguais, ok? E se você estiver gostando desta receita, deixe o seu joinha. E se ainda não se inscreveu no canal, corre lá para se inscrever. É bem fácil e é grátis, não custa nada, tá bom? E aqui a gente vai colocar a massa agora em cima da mesa ou de uma bancada, né? Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo, vamos colocar a massa em cima e vamos cortar em 9 pedaços. Eu vou estar fazendo 9 pãezinhos porque a retratare que eu estou usando, ela é quadrada e ela acaba em 9 pãezinhos, ok? Então agora é só cortar, não precisa mais sovar esta massa. Gente, estes pãezinhos são super gostosos e também super rápidos para fazer. Em 3 horas você já fez todo o processo e já vai estar comendo pãezinhos. É bem fácil. Então bora lá, não perder mais tempo, vamos fazer pãozinho para o café da tarde que ainda dá tempo. E para enrolar também é super fácil, você vai estar fazendo tipo uma trouxinha e vai enrolar bem com a palma das mãos. Nós vamos colocar as bolinhas dentro de uma assadeira que está untada e enfarinhada, para que eles não grudem depois, ok? E vamos fazer isso com as 9 bolinhas. É bem rápido, é um processo rápido e é gostoso de fazer, vocês não têm ideia. E aqui nós já estamos terminando de enrolar todos os pãezinhos e a gente vai colocar novamente um plástico filme e levar para crescer por mais ou menos 1 hora. E também, como eu falei, se tiver um dia mais frio, você sempre liga o forno um pouquinho e deixa ele aquecer, que daí eles crescem bem rapidinho. Às vezes em 30 a 40 minutos essa massa já dobra de volume e aí você já pode assar. Gente, esses pãezinhos, eles ficam super macios, super gostosos. Vocês não têm ideia, como eu falei, aquele segredinho do leite em pó, vale a pena você colocar. Dá um sabor muito especial no pão. E aqui a gente já está terminando de preparar, né? Vamos colocar o plástico filme e vamos deixar crescer, até dobrar o volume, o tamanho dos pãezinhos ou mais ou menos 1 hora. Após 1 hora que eu deixei crescer, eles ficaram assim, dobraram de volume e olha como que ficaram bonitos. Agora nós vamos só passar uma gema de ovo, vamos pegar uma gema, diluir ela bem assim, misturar ela bem e passar por cima de todos os pãezinhos. Nesta hora você já pode ligar o seu forno para que ele vá aquecendo. Esses pãezinhos são um ótimo lanchinho para criançada na parte da tarde. Você pode fazer, olha, não vai dar nem tempo deles esfriarem que eu tenho certeza que eles vão comer todinhos, porque eles ficam muito bonitos, muito cheirosos e muito gostosos também. Vale a pena você fazer que eu tenho certeza que todos vão gostar. E depois que a gente passou o gema em todos os pãezinhos, nós vamos levar ele ao forno pré-aquecido a 200 graus, vamos deixar por mais ou menos 45 minutos ou até chegar na coloração que você quer. E olha eles dentro do forno, gente! Vocês não tem ideia do cheirinho que eles vão soltando na hora que está assando. Ficam muito bonitos, além de muito gostosos. E aqui os pãezinhos já estão assados. Gente, façam! Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esses pãezinhos, além de muito lindos, eles ficam muito gostosos. E a assadeira você pode usar do tamanho que você tiver, tá? Às vezes você vai fazer menos bolinhas, às vezes mais. Mas façam, não deixem de fazer. Olha como que ele fica fofinho, macio e o sabor, então, vocês não têm ideia. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita de pão de leite. Super fáceis de fazer, também super econômicos e vão poucos ingredientes. Muito obrigada por ter assistido a este vídeo. Um beijo e até a nossa próxima receita!